Próxima Quando você entrou no mesmo elevador Que eu não deu pra segurar Mapeei seu corpo com o meu olhar Valeu, foi bom imaginar Confesso que pedi pra levador quebrar Pra aquela fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que é que eu faço com meu coração E tão apaixonado, base de paixão E rir de que é agora É uma doideira dentro da minha cabeça Eu quero ir pra cantora, só pode parar Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Estou alucinada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Tom, tom, tom Tiqui, 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 vou Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Confesso que pedi pra eu levador quebrar Pra aquela fantasia se realizar Mas você foi embora Me diz o que é que eu faço com meu coração E tão apaixonado, baste de paixão E te quer agora É uma doideira dentro da minha cabeça Um piripá que o coração quase parou Tom, 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 tiqui, 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 bom Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Estou apaixonada Louca de prazer Estou alucinada Querendo amar você Tum, 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 tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tum, 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 tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tum, 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 tum Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tum, tum, tum Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tiqui, 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 bom Tum, tum, tum Joga a mão pra cima Eu vou mostrar agora como é cigarro, mulher Joga o Brasil pra cima Me dá seu telefone, vou abrir, depois vou te ligar Pra gente ficar Foi a primeira vista que eu te vi, me apaixonei Que bom que eu te encontrei Eu não entro lá, pedi, nem paqueira, dor Conheço bem a pauta, menina que me ensinou Que como se da meia volta pode se mancar Já sei seu repertório Pode economizar Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Pra me levar pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos como foi que aconteceu Contando pra bolagem Vai dizer que Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Depois vai espalhar Contar pros seus amigos como foi que aconteceu Quando o papo loja, vai dizer que Eu acho que essa é, Vila, que tá no papo, viu? Deixa eu parar e não Hoje ela sai da minha raiva hoje Me dá seu telefone, vou abrir, depois vou te ligar Pra gente ficar Foi a primeira vista que eu te vi, me apaixonei O que foi que eu te encontrei Eu não entro na lábia de mim, paqueira, dor Conheço bem a pauta, menina que me ensinou Que como se da meia volta pode se mancar Já sei seu repertório Pode economizar Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Eu me levo pra cama e depois vai espalhar Contar pros seus amigos como foi que aconteceu Contando pra bolagem Vai dizer que Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Depois vai espalhar Contar pros seus amigos como foi que aconteceu Contando pra bolagem Vai dizer que Tá no sol, galera Joga o Brasil pra cima, joga o Brasil Tá no sol Eu não entro na lábia de mim, paqueira, dor Conheço bem a pauta, menina, mãe que me ensinou Que eu vou ser na meia volta Pode se mancar Só sei seu repertório Vem comigo detonar Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Depois vai espalhar Contar pros seus amigos como foi que aconteceu Contando pra bolagem Vai dizer que É Eu acho que essa gatinha Não é fácil não, viu? A mulher que tá sozinha Bota a mão pra cima e solta um gringão Eu tô de olho Galera Que bom tá aqui Na nossa mesa de som Tem CD pra vocês Que eu gostaria Que toda praça Levantasse os braços E começassem a bater nas palmas Tô amor batendo na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão E agora sai do chão Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh E agora Solta o gringo Parece até com tos e fadas Mas assim aconteceu Éramos dois apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite encantada Pedi pra lua dois amantes E iluminar-se essa hora Pra esse amor eternizar Mas no passe de mágica Você desapareceu Com um eclipse em altitude O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada Fria madrugada A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você a lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Não consigo te esquecer Quero ouvir Apaixonada Naquela noite encantada Pedi pra lua dois amantes Que iluminar-se essa hora Pra esse amor eternizar Mas no passe de mágica Você desapareceu Um eclipse em altitude O encanto se perdeu O encanto se perdeu E o meu coração partido Foi sofrendo e foi sofrendo Tentando te encontrar na madrugada Fria madrugada A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você A lua me traiu Acreditei que era pra valer A lua me traiu A lua me traiu Fiquei sozinha e louca Por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Não consigo te esquecer Apaixonada por você Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Apaixonada por você